Eu não canso de ver gente defendendo político, tanto de direita, quanto de esquerda, quanto de centro. Cara, outro dia mesmo eu falei pra um amigo meu, eu falei, para de defender esses merda, cara, sabe? Porra, eles estão um pouco se fudendo com você. Político entra lá pra fazer carreira, sabe? Pra ganhar dinheiro pra ele, pra família, pro pai, pra mãe, pro filho, pro neto, pra mulher, pra amante, pra puta que eu pariu. Eles estão um pouco se fudendo com o povo. Aí a amiga fala assim pra mim, assim, ah, mas você precisa se politizar, tem gente honesta, tem gente honesta do cacete, sabe? Eu queria ver se tivesse uma lei que obrigasse político a ficar lá quatro anos e não pudesse reeleger, e ganhando salário mínimo. Eu queria ver se eles não iam aumentar o salário mínimo, né? Porque essa vergonha de mil e cem reais, que aí ficam se vagloriando, porque, ah, vai aumentar, maior aumento do salário mínimo, de mil e cem vai pra mil e duzentos e dez. Pegue esse mil e duzentos e dez e fie no rabo, seus filhos da puta, vocês gastam isso com muito mais que isso com puta, sabe? Vocês são um bando de vagabundo. E por que que não tem uma lei dessa, que obriga o cara a ficar só quatro anos, ganhando salário mínimo, e não possa se reeleger? Por quê? Porque eles não vão fazer essa lei pra eles, nunca. Sabe por quê? Porque é tudo filho da puta. Essa é a grande verdade. Então, se não é filho da puta, então tá bom, então vota lá uma lei que obrigue o cara a ficar só quatro anos, sem reeleição, e ganhando salário mínimo. Eu quero ver, aí eu voto, aí eu vou lá e voto, aí eu acredito em político. Sabe quando é que isso vai acontecer? Mas é nunca.